Muito prazer rapaziada, meu nome é Leandro, aqui do Herpital, representando a TFP Brasil E se você está com problema com graxa, cola, piche, oleosidade pesada Fica nesse vídeo que esse produto vai te ajudar demais Isso daqui é tudo a cola que está derretendo mesmo Aqui estamos com essa Montana que veio receber um tratamento detalhado aqui com a gente E aqui, bem provavelmente, ela é um carro de leilão Não sabemos se foi um adesivo de empresa que estava colado aqui, sabe? E foi retirado o adesivo, porém, ficou muita, muita cola E dá pra ver que isso daqui é uma cola antiga Não é fácil de tirar essa cola, você pode até passar a unha aqui, o cantinho não sai Tem que ser um produto apropriado pra isso mesmo Então pra isso, temos o Top Orange da TFP Um produto que é pra remover piche, cola, graxa, sujeira pesada mesmo Ele é um produto pra remover cola, piche, graxa, tudo que for de oleosidade pesada Assim, que é chiclete, assim, que é difícil remover Esse produtinho aqui remove e remove com a maior facilidade do mundo Aqui eu vou mostrar na prática pra vocês como que utiliza ele Lembrando, isso daqui é pra uso profissional, beleza? Dá pra usar em casa? Dá Tome os devidos cuidados, tá bom? Porque se você deixar secar isso daqui na lataria Ou em algum lugar, plástico, alguma coisa Pode manchar, pode esbranquiçar É um produto muito bom Desenvolvido pra uso profissional, beleza? Mas vamos aqui pra aplicação A aplicação dele não tem segredo, tá bom? É só você borrifar mesmo Você borrifa Deixa Deixa agir um pouco Enquanto isso você vai só aqui com um pincel Fazendo uns movimentos circulares E toda essa parte branca aí que tá aparecendo Que tá ficando bem esbranquiçado Isso daqui é tudo a cola que tá derretendo mesmo Tá flotando toda essa sujeira Vou fazer uma parte Eu vou deixar essa parte aqui sem fazer Pra vocês terem um comparativo do antes e depois Aqui, isso que é perigoso Essa que tá bem escorrida Então você passa aqui um pouquinho Aqui também tem um pouco de cola Só fazendo movimentos circulares Sem muita agressividade Você pode ir com um pincel Você pode ir com uma microfibra mesmo Uma luva de microfibra também pode Tá bom? Só alguma coisa que não vai danificar o vidro, né? Ou a superfície onde você está aplicando No Instagram da TFP Brasil Eu realizei esse procedimento Com o Top Orange Numa caixa de roda Que estava cheia de graxa E ele se saiu super bem Se você não segue a TFP Brasil no Instagram Vai lá, siga Que a gente posta direto Muito conteúdo De todos os produtos Se você tiver alguma dúvida Pode perguntar lá nos comentários A gente responde tudo Beleza? Pode chamar no direct Perguntando Ah, aconteceu o que? Eu não sei de tal produto Pode perguntar Que a gente vai responder Aqui já deu pra dar uma boa de uma agida Nesse tempo aqui que eu estou esfregando E falando com vocês Agora a gente vai enxaguar Pra já estar começando a secar Vamos pra parte do enxágue agora O importante é enxaguar bem Beleza? Pra não deixar nenhum resíduo de produto Tá bom? Aqui, ó O antes Ó o comparativo do antes E agora o depois Eu fiquei esfregando Até por bastante tempo Não tinha necessidade de tudo isso Beleza? Aqui agora vamos realizar o procedimento Em toda essa área aqui Que está com cola Beleza? Mesmo procedimento Burrifo produto Burrifo Aqui eu vou esfregar menos Tá bom? Vou esfregar menos Porque não tinha necessidade De esfregar tudo aquilo ali Que eu esfreguei Vai depender muito Onde a sujidade ali Que você está tentando remover Vai estar pesada Vai estar um pouco mais leve Agora que eu já sei Que não precisa esfregar tanto Já vai ser mais rápido Já conheci um pouco mais Da superfície Onde eu estou trabalhando Vai fazendo por partes Não querer fazer Tudo de uma vez só Porque Vamos supor Eu estou fazendo aqui Eu quero fazer tudo de uma vez Uma parte vai secar Bem mais rápido Então você tem que ser Muito mais ágil Então é bem mais fácil Ir fazendo por partes Sem pressa Na calma Já foi o suficiente Agora vamos Para a parte do enxágue E novamente Já foi removida toda a cola Vidro lisinho novamente Aqui ó Dá pra ver Que aqui ainda tem cola Falta mais Esse pedaço aqui Somente pra fazer Mas Dá pra ver ali Que remove Com muita facilidade Sem fazer muito esforço E com total segurança Beleza? Lembrando Não deixa secar na peça Porque pode manchar E aí Não vai ficar um resultado legal Pra quem faz Higienização de estofado Tem aquele chiclete grudado Uma oleosidade Que está fincada Ali no estofado Você pode utilizar ele Sem problema algum No vidro Na parte de dentro Nos plásticos internos Pode utilizar sim Sem problema Só é necessário Fazer o enxágue Ali com uma microfibra úmida Tá bom? Pra não deixar nenhum excesso Nem nada Ali Pra não deixar nenhum resíduo De produto Secando ali Na peça Pra não ocasionar Nenhuma mancha Nem nada Beleza? Esse daqui É o Top Orange É o TFP Não deixa nenhum resíduo